Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Eu vou tacar som no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar Mas que deu mole pode vir que eu tô tacando em todo instante Hoje eu tô solteiro eu vou marolar Abre as pernas e vem em mim Que o papai te soca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Um cara de quartão pra mim E eu vou botar no tempo Esse é o Didi, tá aí que é Marques Hoje é cara, já cara Abre as pernas e vem em mim Que o papai te soca fundo A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Um cara de quartão pra mim E eu vou botar no tempo Olha se tá gostoso Tip, 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 me largou Caiu no papinho das amigas que o Rick não prendeirou Eu olhei meu direct e fiz assim nessa colega Tô com papi sem conversa pra quem quis foder minha vida Mas vou até eu não volto, tô melhor na ousadia Toma o motivo, pó que ela é tropa e que toca a noite toda Ela vai com a ponta da bunda no chão Sarra na gente voa, vai com a ponta da bunda no chão E depois sarra na gente voa Tá cara, recomendo Vou até as piranha dessa lagoa Tá cara, recomendo Vou até as piranha dessa lagoa Tá com todo esse tempo e pedido Eu vou pra que todas Vou botar a bunda no chão Sarra na gente voa, rapaz Vou botar a bunda no chão e depois sarra na gente voa Falei toda a igra lá nessa quadulha Eu vou te ver que na voz É o jacaré, jacaré Eu vou me as perna e vem em mim Pra eu papai te soca a fuga Deixa eu te dizer que é mais Eu vim de outro mundo Vai te bater pra mim E eu vou botando tudo Eu vou botar, jacaré Eu vou me as perna e vem em mim Pra eu papai te soca a fuga Eu tô me as perna e vem em mim Eu vim de outro mundo Vai te bater pra mim E eu vou botando tudo Eu vou me as perna e sempre gostou O jeito é um absurdo